Você acabou de comprar ou de adotar o seu primeiro filhote, né? Talvez não seja o primeiro, mas você já não aguenta mais ter que limpar xixi e cocô pela casa inteira, certo? Então eu vou te dar a oportunidade de participar do primeiro aulão de manejo sanitário. Você tá com sono, cara? E esse aulão, ele é feito pra você tutor, tutora, dono de cãozinho, de cãozinha, né? Dos filhotões que saem pela casa aí fazendo aquele estrago e deixando você de cabelo em pé. Além desse aulão, você ainda vai ter acesso mais a guias e também acesso exclusivo pra tirar dúvidas comigo. Adestrador de Joinville, Santa Catarina, com mais de mil clientes atendidos. Todos eles com 100% de eficácia. Leia a descrição, acesse os links, vamos se falar e garantir a sua vaga. Até mesmo porque ela é limitada. Corre lá, não perde!